O Folclore é um universo intangível e tangível também. Aqui nós temos boi-bombar, cirandas, cangaços, danças nacionais, regionais, internacionais. E hoje nós teremos aqui artistas se manifestando, palestras falando sobre esse evento para que nós possamos deixar marcado no calendário da cidade de Manaus. 22 de agosto, o Dia Nacional do Folclore. É muito importante para conhecermos um pouco da história das nossas raízes, como povo, como cultura. Como eram as primeiras danças folclóricas, né? Embora falando em folclore, vem logo à mente a questão de dança folclórica, festival folclórico, mas o folclore é muito mais. Abrange lendas culinárias, fazer, agir, pensar de um povo. E aí a gente tenta esclarecer o que seja isso. E aí